Senhoras e senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha pelas redes sociais e também quem nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Bolsonaro já cometeu todas as espécies de crime. Crime contra a soberania, crime contra a democracia, crime contra a liberdade de expressão e organização, crimes contra a economia popular, contra a saúde pública. É por isso que já tem mais de 50 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, dormitando na gaveta da Câmara dos Deputados. Milhares de pessoas subscreveram esses impeachments e centenas de entidades também, todas esperando que se inicie um processo. E é esse processo que nós queremos pedir ao presidente Rodrigo Maia que dê início. Não é difícil. Precisamos fazer o julgamento desse homem que está colocando a vida do povo brasileiro em risco. E precisamos fazê-lo de forma aberta, à luz da opinião popular. Mas de todos os crimes que elenquei aqui, o mais grave foi o que Bolsonaro cometeu no último dia 21 de outubro, quando Bolsonaro decidiu que o povo brasileiro não teria acesso à vacina contra o Covid-19. Por um motivo torpe, ideológico, essa vacina que viria para cá, 46 milhões de doses já contratadas, foi desenvolvida por técnicos brasileiros do Instituto Butantan, em conjunto com a China. E por uma questão ideológica, Bolsonaro vacinou contra. O que falou ele no dia 21? Já mandei cancelar. O presidente sou eu. Arrogante, irresponsável, autoritário, total falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do povo brasileiro e o medo que o povo está do Covid-19. Ele quer impor sua vontade à vida e à saúde da população. Que presidente é esse que despreza a vida do povo? Que presidente é esse que não tem responsabilidade com o seu país? E que representantes do povo seremos nós nesta casa se não agirmos com rapidez e não agirmos de maneira assim firme para impedir que isso aconteça? Que esse presidente continue colocando em risco a vida do povo por se opor contra a ciência, por se opor contra a vacina? Nós, do Partido dos Trabalhadores, não vamos nos omitir. Já tomamos várias iniciativas, inclusive judiciais, para garantir que o povo tenha acesso à vacina contra o Covid-19. E também apresentamos um projeto de lei nesta casa, tornando a vacina obrigatória, colocando ela dentro do Programa Nacional de Imunização, que hoje já conta com 17 vacinas, deputado Afonso Florencio, 17 vacinas que protegem o povo brasileiro, como a vacina contra o sarampo, a poliomielite, a difeteria. Hoje, esse plano de imunização está sendo destruído por Bolsonaro. Não só pelo corte das verbas, porque ele não quer gastar com a saúde do povo. Vacina custa e eles estão cortando os recursos do SUS. 35 bilhões foram cortados para o orçamento do ano que vem. Mas também pela sua postura negacionista, de dizer que o povo não precisa vacina. E que vacina, não precisa tomar vacina, que vacina é opcional, vai tomar quem quer. Ele empurra o povo à morte. É isso que ele está fazendo. Nos nossos governos, nós fizemos os grandes programas de imunização. E garantimos todas as metas de vacinação. A vacina é uma obrigação do governo. É uma obrigação do Estado brasileiro. Tem que estar colocada à disposição do povo. É um direito da população. Ninguém pode colocar a vida do outro em risco por não querer tomar vacina. E nós não podemos ter um governo que age ideologicamente, um governo que não tem responsabilidade. 157 mil pessoas já morreram de Covid. E Bolsonaro trata isso com desdém. Trata com normalidade. Não cuidou das pessoas, não cuidou da vida das pessoas e não cuidou da economia, que ele disse que cuidaria, quando mandou as pessoas se confrontarem de peito aberto ao vírus do Covid. Se tivesse cuidado da economia, nós não estávamos com mais de 14 milhões de desempregados. O registro do IBGE, só das pessoas que procuram emprego, fora os desalentados, que já nem procuram mais porque não têm esperança de achar. Nós não estaríamos com a renda da população baixa, com os salários cortados e não estaríamos com a comida cara nos supermercados, encarecendo a vida do povo brasileiro e levando diversas famílias à insegurança alimentar. Se isso não é crime, o que é crime? Quanto mais tempo nós vamos esperar esse irresponsável atentar contra o povo e contra o Brasil? Por isso nós viemos aqui para pedir que se abra o processo do impeachment, sim. E agora com a gravidade desse fato e desse crime, um crime em massa, um crime cometido, um crime genocida. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que abrir o pedido de impeachment contra esse homem irresponsável, criminoso, genocida, sob pena das nossas mãos, das mãos desta Casa, dos parlamentares que assim não pensar e da própria coordenação da Casa ficar manchada com o sangue dos inocentes que morrerão nessa disputa insana que Bolsonaro faz para ganhar processos eleitorais e para fazer disputa política baseada em ideologia e na ignorância. Para mim é muito triste falar dos crimes do Bolsonaro no dia de hoje. Hoje é dia 27 de outubro. É dia do aniversário do presidente Lula. Lula faz 75 anos de idade. E não faz muito tempo que esse país, nas mãos dele, era reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus avanços sociais e avanços econômicos. Quem não lembra dos milhões de empregos que tínhamos? Quem não lembra do salário valorizado? Quem não lembra do crédito fácil e barato que permitia às famílias comprar eletrodoméstico, permitia às famílias comprarem um carro, comprarem uma casa? Salário que era complementado, renda que era complementada, também pelo Bolsa Família. Quem não lembra da comida barata e farta na mesa do povo? Pacote de arroz de 5 quilos custava 6 reais. As pessoas iam para o supermercado e enchiam o seu carrinho. Todo mundo podia fazer um churrasco no final de semana. Todo mundo podia tomar um refrigerante, tomar uma cervejinha. As famílias tinham dignidade. Quem não lembra disso? E na saúde, quem não lembra das vacinas colocadas à disposição, da ação do governo para proteger e imunizar sua população? Quero repetir aqui, atingimos todas as metas vacinais nos governos do PT e inclusive desenvolvemos vacinas com tecnologia nossa, que foi implantada nos diversos institutos que nós temos. Mas não é só isso. Na área de saúde, quem não lembra das farmácias populares que estão sendo destruídas, que davam condições ao povo de comprar remédio barato? Quem não lembra do SAMU, das ambulâncias? Quem não lembra das UPAs, os mini-hospitais que foram instalados? Dos agentes de saúde que aos milhares atendiam as famílias brasileiras? Quem não lembra do tratamento dentário gratuito, das verbas que foram aumentadas para o SUS, dos médicos, dos mais médicos que vieram com a Dilma e foram escorraçados por Bolsonaro? E hoje nós não temos médicos no interior e nas periferias dos grandes centros. Lula governou para todos, sim, mas governou principalmente para os mais pobres. Lula nunca mandou ninguém ir para Cuba ou para qualquer outro lugar. Lula nunca mandou um cidadão ir comprar comida na Venezuela. Lula nunca abaixou a cabeça e nunca se colocou a serviço dos americanos, como faz esse presidente que entrega esse país. Nós éramos um país altivo e ativo, como dizia Celso Amorim, um país que tinha dignidade. Lula veio do povo e, por isso, ele nunca esqueceu o povo e governava por povo. Foi por essa razão que Lula foi perseguido, calunhado, injustiçado e foi preso. Mesmo assim, Lula continuou lutando e continua lutando pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Me dá uma tristeza imensa, senhores deputados e deputadas, de ver um homem como Lula, que tanto fez pelo Brasil, sendo perseguido. E um homem como Bolsonaro, que despreza tanto o povo brasileiro, a sua dor e as suas necessidades, sendo protegido. Esse país está virado de cabeça para baixo. Está na hora de fazer justiça para Lula, com a anulação pelo STF, da sentença injusta, imoral e ilegal, de um juiz maldito. Maldito, sim, porque trouxe a maldição para esse país. Um juiz parcial e oportunista, que condenou Lula, sem crime, sem provas. E está na hora de fazer, sim, o impeachment de Bolsonaro, cuja única preocupação é com a vida dele e com a vida dos filhos dele, criminosos e aloprados. Que a Câmara acorde para o seu dever, para a sua responsabilidade. Senhor presidente Rodrigo Maia, precisamos iniciar o processo de impeachment. Sem ele, não tem como discutir, à luz da opinião pública, o que significa esse homem para o Brasil. Os seus crimes, o que ele pratica. Nós precisamos expor isso ao país e decidir junto com a opinião pública. Bolsonaro tem que ser interditado. Ele tem que ser interditado sob pena de abrir as portas da morte ao povo brasileiro. E quero aqui terminar dando parabéns ao querido presidente Lula. Parabéns, presidente Lula, pelos seus 75 anos de existência. Parabéns, presidente Lula, e obrigada por você existir. Obrigada por você lutar pelo povo brasileiro. Continuar lutando de cabeça erguida. Saber o seu lado na história. O senhor faz muita falta ao comando desse país. Presidente Rodrigo. Obrigado.